Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Junte-se a nossa jornada. Junte-se a nossa jornada. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Cria sua conta agora e garanta 3 dias de VIP grátis. Junte-se a nossa jornada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A few moments later Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri O que é isso? Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. 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 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.